Olá meus amados, tudo bem com vocês? Aqui a Mãe Saraluana de Olhar. Estou mostrando para vocês um trabalho espiritual. São trabalhos fortíssimos, poderosos, definitivos. Esse trabalho pode ser um trabalho coletivo, pode ser individual, certo? Vamos lá. Desculpa meus amados. A Mãe Saraluana, para que serve o adoçamento? O adoçamento da pessoa que endosse um negro para você, te amando e te respeitando. Ah, Mãe Saraluana, uma amarração, uma amarração, antes da amarração, você tem que fazer uma limpeza espiritual. Por quê? Porque você não sabe de trás, né? Às vezes que prejudicou você, prejudicou a pessoa amada e tem que limpar, purificar, para que essa amarração funcione de verdade. e rápido. Ah, Mãe Saraluana, mas eu quero amarração, eu quero amarração. Eu conselho meu, eu faço, tá? Mas conselho meu que você, antes de fazer qualquer trabalho, tenha sempre uma limpeza espiritual ou uma blindagem. Mãe Saraluana, o que é blindagem? Blindagem é limpando e purificando você e sua família, seu relacionamento, seu trabalho, as suas finanças, limpando. Todo mundo que fizer feitiço, macumba, te desejar mal, vai de volta. Vai de volta para quem fez. Não vai vir para você, não. Limpando e purificando você por inteiro. São trabalhos fortíssimos, poderosos. Eu, Mãe Saraluana, 40 anos de Mãe Santo, certo? Já, tombada na jurema, gente, sou de canobé, sou filha de olhar e, olha, te digo, todos os trabalhos, eu tenho mão, eu tenho mão de axé. Aonde eu ponho a mão, vira ouro. É bronze, vira ouro. Então, meus amados, eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo. Vocês que estão me assistindo agora, eu desejo tudo de bom para vocês e ligo para vocês. Cuidado, cuidado, muito cuidado com muitas pessoas que tem na rede social. Põe uma foto, põe um nome e diz que é uma mãe de santo e faz um trabalho para você, não tem resultado e ainda tem ameaça. Eu tenho recebido muita gente com esse problema. Então, cuidado, cuidado. Pesquise, pesquise sobre essa pessoa. Pesquise o tempo que ela é mãe de santo. A índole, a moral, os bons costumes, o amor, a caridade. Pesquise, pesquise tudo sobre é pai de santo.